Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula. Muito bem pessoal, eu recebi algumas reclamações aí, o pessoal me reclamando, dizendo assim para mim fazer mais vídeos no celular, usando os aplicativos Pixel Lab, PixArt, foto editor. Muito bem, aqui vocês que mandam, pode reclamar aí que nós vamos atender na medida do possível, tá bom? Então muito bem, atendendo aos seus pedidos aí, eu fiz aqui um vídeo novo, ensinando a fazer capa para YouTube, que é um pedido aí que o pessoal tem pedido bastante, eu ensinei a fazer aqui pelo aparelho celular, tá? Pelo aparelho celular, capa para YouTube, e esta capa será compatível com todos os dispositivos, tanto televisão, celular, tablet e qualquer monitor de computador. Muito bem, agora porém, para assistir esse vídeo pessoal, você vai na descrição desse vídeo que nós acabamos, que você está assistindo nesse momento, será na descrição desse vídeo agora, e você vai pegar esse link aqui, ó, como fazer capa para YouTube pelo celular. Então aqui tem um link pessoal, ó, você vai clicar no link, você será redirecionado, em seguida você vai se inscrever no canal para poder fazer as videoaulas, tá ok? Por que que você precisa se inscrever nesse canal? Nós acabamos de criar o canal Arte, Design e Tecnologia, para ajudar o canal JM Design Gráfico, que está muito sobrecarregado. Como estamos fazendo novos conteúdos aí, um pouco diferentes, tipo artes para celulares, vamos fazer caricatura, mascote e desenhos, então resolvi criar esse outro canal. Então esse canal aqui, Arte, Design e Tecnologia, esse será um canal para complementar o canal JM Design Gráfico. Nesse canal aqui, tudo que for relacionado a desenho será postado aqui nesse canal. Desenho de pessoa, retrato, mascote, caricatura, agora eu vou começar a fazer bastante caricatura, mascote, então se você quer fazer essas aulas, você deve se inscrever nesse canal. Os conteúdos para celular também, para dispositivo móvel, também serão publicados aqui nesse canal. O canal JM Design Gráfico, eu vou deixar mais para a parte de gráfica, tá ok? Para a parte de design gráfico, pois ele já está muito carregado, ele já tem 600 vídeos lá. Então eu peço para você se inscrever nesse canal aqui, eu venho aqui e inscrever, se você ainda não se inscreveu. Em seguida é muito importante você ativar esse sininho, receber notificações, para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo. Não adianta só se inscrever, se você não marcar aqui e receber notificações, o YouTube não vai te avisar, tá? Que você está... que eu fiz um vídeo. E depois você tem que marcar aqui o vídeo como gostei, tá? Porque quando você marca como gostei, o YouTube entende que você gosta dos vídeos do canal, e ele passa a mandar avisos mais frequentes para você, sempre que o canal postar um novo conteúdo. Então é para isso que serve esses botões de interação. E também deixe um comentário aí no vídeo para ajudar também no ranqueamento do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá pessoal. Para assistir o vídeo, né? Aqui está o vídeo, é só você clicar aqui e você vai assistir o vídeo. Agora, para baixar os materiais, para fazer essa arte aqui para o YouTube, você vai precisar estar baixando o material que estará disponível aqui, que vai ser o template, né? Aí você vai clicar aqui e vai baixar o template para fazer a capa. Você será redirecionado para o Google Drive. Aqui no Google Drive aqui, você vai aparecer essa imagem, mas você não vai baixar essa imagem clicando aqui com o botão direito. Assim não dá certo, tá? Você tem que vir aqui nesse botão fazer download, porque fazendo isso, você vai baixar o arquivo no tamanho original que eu mandei, que é 2.560 por 1.440. Esse tem que ser o tamanho, tá ok? Vou baixar ele aqui para ir de trabalho, que é esse template aqui, ó. Ok, vamos aqui mostrar na pasta, tá? E aqui está o template aqui, tá? Então, o seu template, pessoal, quando você baixar ele, você clica com o botão direito aqui e vai em propriedades e confira para ver se esse template, ele está na medida, que vai em detalhes, se ele está no tamanho correto. O tamanho tem que ser 2.560 por 1.440 para que dê certinho para você fazer, então, a capa para o YouTube, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Boa aula para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!